A súmula 34, as súmulas 71 e 72, elas fazem parte do mesmo tema. A súmula 34 foi um entendimento da Advocacia Geral da União, depois ela com a súmula 71 voltou atrás e cancelou a 34, depois a súmula 72 foi e revogou a súmula 71, o que acabou fazendo com que a 34 voltasse a valer. Por isso que eu falei em repristinação de súmula. Preste atenção que eu vou explicar de novo. Vou explicar de novo. A súmula 34 trata de um tema, daqui a pouco a gente entra no tema. A súmula 71 foi um arrependimento da súmula 34, a súmula foi lá, a AGU foi lá e na súmula 71 revogou a 34. A súmula 72, a súmula logo em seguida foi lá e foi um arrependimento da revogação da 34, aí revogou a 71 e voltou a 34. Se você não entendeu, não se preocupa, você vai entender quando eu explicar o tema aqui. A súmula 34, que no final das contas é a que está valendo hoje, que ela valeu, deixou de valer, depois voltou a valer, ela diz o seguinte, preste atenção, não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. Se você disser assim, professor, eu assisti um vídeo seu no YouTube, tem até um tema do STJ sobre isso. É, tem exatamente um tema do STJ sobre isso. A súmula 34 é reprodução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou explicar isso aqui com pormenores daqui a pouco. Mas, basicamente, é o seguinte. Se a administração pública, ela interpreta de forma errada uma lei e, em decorrência dessa interpretação equivocada, ela paga um valor ao servidor que não deveria pagar, a administração, quando faz isso, ela está pagando e ela acha que está pagando certo. Como ela acha que está pagando certo, o servidor recebe esse valor decorrente de má interpretação ou de errônea interpretação da lei por parte da administração, esse servidor recebe esse valor de boa fé. Essa boa fé é presumida. E, nesse caso, o servidor não vai devolver esse valor, não importa quanto foi esse valor a mais que ele recebeu. Imagine, por exemplo, que a administração interpreta uma lei que determina o pagamento de uma gratificação aos servidores de determinado cargo de um jeito. E aí, quando ela interpreta a lei, ela paga mais do que a lei, efetivamente, determina o pagamento. Mas a interpretação que a administração deu foi aquela. No momento que ela paga mais, acabou. O que pagou, perdeu. O servidor não devolve esse valor. Ocorre que, com a súmula 71, houve uma oscilação na jurisprudência para que, em um determinado momento, antes disso virar tema no STJ, a gente começou a ter uma reviravolta na jurisprudência e começou a ganhar esse tema. Aí foi quando a súmula 71, nesse caso, ela revogou a 34. Por que ela revogou a 34? Porque se a gente começou a ganhar o tema na jurisprudência com os processos que já existiam, no momento em que o advogado da União batia na súmula 34, ainda que ele estivesse ganhando o processo, o que é que acontecia? Não. Eu tenho que reconhecer a procedência do pedido porque tem a súmula 34. Aí o advogado da União foi lá, o advogado-geral da União foi lá e revogou a 34. E disse o seguinte, 71, a alteração da súmula 34 da Advocacia-Geral da União que passa a vigorar com a seguinte redação, é incabível a restituição... A 71 revogou a 34, na verdade, modificando a sua redação. Se lá na 34 dizia que não está sujeito à repetição, no caso, a súmula 71 diz, é incabível a restituição de valores de caráter alimentar percebidos de boa-fé por servidor público em virtude de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da administração. É incabível a restituição de valores de caráter alimentar percebidos por servidores de boa-fé. Aqui, nesse caso, não interessa se esse valor tem natureza alimentar ou não. Então, a súmula 71, ela cancelou a súmula 34 ou alterou sua redação para restringir a sua aplicação com base na jurisprudência que estava sendo construída na época, que nos dava, efetivamente, esse tipo de esperança nas decisões que eram favoráveis à fazenda. Em um determinado momento, a jurisprudência restringiu somente as verbas alimentares no que diz respeito ao recebimento de boa-fé por parte da má interpretação da administração no que diz respeito à aplicação da lei. A súmula 72 veio e disse o seguinte, revogou a súmula 71 da Advocacia-Geral da União, reestabelecendo os efeitos da súmula 34 com a seguinte redação. Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração. Você só precisa, hoje, entender a existência da súmula 71 apenas para, se você tiver que enfrentar, a evolução do tema nas provas da Advocacia-Geral da União. Mas a súmula 34 existia da forma como está, depois ela foi revogada barra restringida, depois a súmula 72 revogou a súmula que alterou a 34 e devolveu o texto original da súmula 34. Portanto, ele repristinou apenas para que você entenda efetivamente o que aconteceu. O que vale hoje, basicamente, é o que está na súmula 34 que foi revitalizada pela súmula 72. Na verdade, foi ressuscitada pela súmula 72. Sobre o tema, ou seja, sobre o mérito da súmula 34, como é que a jurisprudência, hoje, ela se comporta? A súmula 34, ela estabelecia um entendimento. Depois você tem a súmula 71 que cancelou a súmula 34, porque houve um cancelamento, houve nova redação sobre o tema. A súmula 72 cancela a 71 e a 71, perdão, repristina a 34. Súmula 34, 71 cancela 34, 72 cancela 71 e repristina 34. Pronto. Aqui está a evolução do tema na jurisprudência da, na jurisprudência administrativa acerca da repetição dos valores recebidos pelo servidor em decorrência de erro de interpretação de lei por parte da administração. Beleza? Muito bem. Aqui, aqui, ó, presta atenção que aqui tem uma coisa que eu preciso chamar a atenção pra vocês. A súmula 34, como eu expliquei na primeira aula de vocês, aqui de jurisprudência administrativa da AGU, é uma súmula que ela não vincula à administração pública, tá? Não vincula à administração pública. Essa súmula é para a Advocacia Geral da União. Se isso for judicializado, então eu vou atuar nos termos da súmula 34. Mas o administrador, hoje, ele praticamente respeita a súmula 34 porque ele respeita o tema 531 do STJ. Então eu trouxe pra cá, pra vocês, a decisão do STJ de segunda turma, a última, informativo 735, ou seja, é recente, estamos no informativo 740, recebimento de valores no custo de processo judicial do tal antecipado. Aqui, a decisão da segunda turma no agravo e recurso especial 1.711.065 diz respeito à esfera judicial, à decisão judicial precária, à tutela provisória e, nesse caso, à sua reforma. Então, eu fiz um paralelo entre o tema 531, o tema 1009 e o caso da devolução dos valores recebidos a título de tutela provisória precária. Então, o tema 531, que é o tema da súmula 34, que virou 71, que virou 72, que voltou a ser 34 da AGU, é o seguinte, aqui estamos na esfera administrativa, existe um pagamento indevido ao servidor, a lei, ela é interpretada de forma errada pela administração, a administração pagou, mas pagou pensando que estava pagando corretamente, a boa-fé aqui é presumida, eu não preciso comprovar a boa-fé do servidor, ela é presumida e o servidor não devolve. Essa é a súmula 34 da Advocacia Geral da União, que basicamente é o tema 531 do STJ. Professor, se não cair a súmula 34 na minha prova, esse curso serve para mim para quê? Esse curso serve para que você possa, por exemplo, quando for tratado o tema 531 numa prova subjetiva, numa peça, aí você diz que o tema 531 tem súmula da Advocacia Geral da União 34. Se o examinador, quando for ler sua prova e vir lá que você citou a súmula da Advocacia Geral da União sobre o tema, ele vai distribuir ponto para você como quem come, sei lá, bolo de chocolate. Como quem é doido por doce e está comendo lá bolo de chocolate. É o que o examinador vai fazer quando lê que você sabe que o tema tem súmula da Advocacia Geral da União, porque a maioria não vai se lembrar de colocar. A imensa maioria não vai se lembrar de colocar. Então, como você está estudando para a Advocacia Geral da União e seu objetivo não é só passar, é passar bem, até porque passando bem você vai poder escolher lá a sua lotação, você precisa dizer que no que diz respeito ao pagamento de valores ao servidor público decorrente de interpretação errónea de lei por parte da administração, a boa fé do servidor é presumida, ele não devolve, isso é tema de jurisprudência do STJ e isso é tema de súmula administrativa da Advocacia Geral da União. O tema 1009, que também, nesse caso, é um tema que trata da devolução de valores, ele é diferente. Aqui também é a esfera administrativa, ou seja, o pagamento acontece na esfera administrativa. Também existe um pagamento indevido a servidor, mas agora não é interpretação equivocada de lei. Aqui, o que acontece é erro operacional de cálculo, por exemplo, vamos lá. Aqui, digamos, a lei diz que, sei lá, a lei diz que a gratificação de determinado servidor tem que ser calculada com base no índice tal somado a outro índice multiplicado por dois. Quando a administração faz a interpretação dessa lei, ela paga 500 reais de gratificação ao servidor, mas ele tinha que receber 50. Acabou. O que pagou 500, morreu, não recebe de volta. Aqui é diferente. Aqui é erro operacional ou erro de cálculo. A administração quer pagar 50. Ela não está interpretando errado pagando 500. Ela quer pagar 50, mas alguém lá, quando foi fazer o pagamento ao servidor, digitou um zero a mais. De 50, virou 500. Então, aqui é erro operacional. Não é interpretação equivocada da administração. A administração pagou errado sem pensar que estava pagando certo. Ela pagou errado. Aqui, a boa-fé não é presumida. O servidor precisa demonstrar a boa-fé. Se ele não comprovar a boa-fé, ele vai ter que devolver o valor à administração. A boa-fé, praticamente aqui, do servidor, ela é comprovada quando o servidor demonstra que ele não tinha condições de saber que aquele valor estava efetivamente equivocado. Ele poderia entender que em algum momento a sua gratificação era 500. Isso vai do caso a caso. Agora, se existir o pagamento a um servidor indevido decorrente de decisão judicial, portanto, a esfera judicial, decisão judicial precária, por exemplo, tutela provisória, a administração pagou obrigada pelo poder judiciário, não foi um ato esponte próprio, não há demonstração de boa-fé e aqui o servidor sempre devolve. Entenderam? Então está aqui, vermelho, a administração não recebe de volta, amarelo, a administração pode ou não receber de volta, verde, a administração recebe sempre de volta. Recebe sempre de volta? Sim, tem que receber, né? Porque se ele vai para a execução aqui, se ele não tiver como devolver, aí, bom, aí são problemas do processo. O tema 531 diz assim, quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo assim que ocorra desconto dos mesmos ante a boa-fé do servidor. A boa-fé aqui no tema 531 é presumida. O tema 1009, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrente de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação erronea ou equivocada da lei pela administração, porque aqui é o 531, estão sujeitos à devolução. É salvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Caso atual, nos termos de jurisprudência consolidada nesta corte, tendo a servidora percebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, tutela provisória, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a administração em nenhum momento gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao pagamento pleiteado. A adoção de entendimento diverso importaria dessa forma no desvirtuamento do próprio Instituto de Antecipação dos Efeitos da Tutela, haja vista que um dos requisitos legais para sua concessão reside justamente na inexistência do perigo da irreversibilidade. Ou seja, se a medida é irreversível, não cabe tutela provisória. É o que disse o STJ. Tal entendimento vem sendo mantido, inclusive, em acordos recentes do STJ. não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de liminar em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento. Decisão aqui de março de 2021 importantíssima para a Fazenda. Essa decisão aqui em verde é importantíssima para a advocacia pública como um todo. Resumo do julgado, valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária posteriormente reformada devem ser restituídos ao erário, tá? Então, tá aqui a súmula 34 que foi modificada pela 71 e depois voltou a valer depois da 72 é justamente uma súmula que reitera aqui na jurisprudência administrativa da Advocacia Geral da União o tema 531 do STJ. Vamos lá. Dúvidas. O Túlio diz assim, em um espelho o correto seria indicar a súmula 34 ou 72 a reprodução do texto da 34 sim, mas a 34 diz assim, reestabelecendo os efeitos a 72 diz assim, reestabelecendo os efeitos da 34 então a 34 na consolidação das súmulas da Advocacia Geral da União a 34 ela existe como súmula válida então o correto é falar na 34 Túlio boa pergunta, tá? Então se ela reestabelece os efeitos da 34 com a seguinte redação nesse caso você tem aqui que o que vale é a 34 basicamente a súmula 71 ela modificou os efeitos de aplicação da 34 a 72 revoga a 71 e retorna a 34 então a súmula 72 na verdade foi uma súmula que apenas ajustou o meio de campo aí entre 34 e 71 tá?